Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de outubro até dezembro, estamos estudando a missão de Deus, minha missão. O assunto da semana é A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. E o tema para hoje, Fazer discípulos, o foco da missão. Quando lemos os últimos versos do Evangelho escrito por Mateus, percebemos claramente os componentes básicos ou essenciais do discipulado. Mateus 28, de 16 a 20, declara a incumbência bíblica, incluindo-a comumente identificada como a Grande Comissão, na qual Jesus instruiu seus seguidores a irem e fazerem discípulos, ensinando-os com fé e motivando-os na comunhão. Você também pode encontrar fragmentos da Grande Comissão em Marcos 16, 15 a 16, Lucas 24, 44 a 49, João 20, 21 a 23 e em Atos capítulo 1, verso 8. Os componentes básicos de Mateus 28, 16 a 20 podem ser vistos em quatro aspectos simples. Jesus ordena seus discípulos a irem à Galileia para estar com ele, Mateus 28, 16 e 17. Jesus vai até eles, declarando sua autoridade e soberania, Mateus 28, 18. Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa, fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20. E finalmente, promete estar com os discípulos até o fim, Mateus 28, 20. Fazer discípulos é o foco da Grande Comissão e a principal tarefa da missão. Literalmente, na língua grega, o início de Mateus 28, 19 diz, Tendo ido, portanto, façam discípulos. O portanto, dá à comissão seu fundamento sobre o que acaba de ser apresentado, conforme Mateus 28, 18. O poder, a autoridade, a soberania de Jesus, resultantes da vitória alcançada em sua ressurreição. É importante destacar que, na Grande Comissão, o único verbo de ação no imperativo é façam discípulos. Ensinar a todos, batizá-los e compartilhar os ensinamentos de Jesus com o mundo inteiro são as características do processo do discipulado. Jesus claramente conduz os discípulos na direção de um propósito, fazer discípulos. Essa é, de fato, uma das mais importantes passagens missionárias da Bíblia. Ela termina com a promessa da presença contínua de Jesus com seus seguidores. Obviamente, a Grande Comissão não foi destinada apenas aos primeiros discípulos reunidos naquela circunstância específica. Eles não podiam ir a todas as nações sozinhos para cumprir a missão de fazer discípulos. Portanto, a comissão é universal em seu escopo. Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve estar engajado em fazer discípulos. Além disso, a mensagem a ser transmitida, o Evangelho Eterno de Jesus, destina-se ao mundo inteiro sem limitações geográficas, sociais ou étnicas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Assim que uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus. Pois quem aceita Jesus como Salvador e Senhor torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Vou concluir o tema de hoje com um pensamento extraído do livro desejado de todas as nações. Está na página 822 e diz A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem. Ela abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja E todos os que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem a ser colaboradores de Cristo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim João 5,39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus A CIDADE NO BRASIL Obrigado.